O Grêmio tá interessado em contratar mais um atacante, exatamente essa informação que eu vou trazer pra vocês agora, com fonte e tudo pra vocês verem o que o Grêmio tá querendo. Rapaziada, também antes de continuar e dar essa grande informação de um jogador que o Grêmio tá tentando contratar, eu vou falar pra vocês aí da cena Sportbet, te cadastra por lá. O sorteio vai ocorrer ainda essa semana da camisa oficial do Grêmio, então não perde tempo, te cadastrou, tu já tá participando do sorteio. E faz tua fézinha lá, se tu fizer seu depósito aí no seu primeiro depósito, tu já vai ganhar o dobro do valor investido, do valor depositado. Então não tem erro, cadastrou, depositou, tu já tá participando do sorteio e já tem o dobro do depósito realizado pra tu fazer mais grana ainda. Jogue com responsabilidade. Rapaziada, vamos que vamos. Grêmio está negociando, então, com mais um atacante. Essa é a pauta. Gustavo Herrera, 18 anos, um atacante panameño. Isso é uma informação trazida pelo jornalista panameño, o Takua Raochoa. O Raul Alberto Ochoa Gonçalves, o seu arroba é arroba Takuara Ochoa. Um arroba meio estranho, mas tá aí. Arroba Takuara Ochoa. É difícil de pronunciar, mas é isso. Raul Alberto Ochoa Gonçalves, o nome do jornalista, que trouxe essa informação. É a questão de tempo apenas para que o negócio seja oficializado pelo Imortal. Gustavo Herrera está negociando com o Grêmio. O time que esse jogador está é o Sporting de Miguelito. É um jogador novo, 18 anos de idade. Confesso que nunca tinha ouvido falar dele na vida. Mas tá aí o nome, né? Gustavo Herrera. Se ele é um bom jogador, de fato, o porquê o Grêmio está procurando ele, não sabemos. Deve ter alguns números dele aí que nós não conhecíamos. E o CDD, o Central de Desempenho de Dados que o Grêmio utiliza, deve ter encontrado muitos números bacanas dele. Não digo nem de gols, nada, mas digo até em números de participações, de movimentações pelo campo e tudo mais. Então, um jogador que o Grêmio está tentando agora nesse momento, que eu não faço nem a ideia do porquê que o Grêmio estaria tentando um jogador para o ataque agora. Agora, sendo que o nosso compromisso, nossa responsabilidade, nossa maior urgência para termos aí no nosso elenco é um centro-avante, um lateral esquerdo. Não faço ideia do porquê o Grêmio estaria contratando um jogador panameño para o ataque. Mas essa é a informação que vem lá do Panamá. Beleza? Vamos ver o que o Grêmio está pensando com esse jogador. De repente, para a Sub-20? Se bombar, né? Se jogar bem, vem para o profissional? Quem sabe? Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que tu acha da contratação surpresa aí que o Grêmio estaria fazendo, segundo o jornalista panameño. Tamo junto. Ah, antes que eu me esqueça. Hoje tem China no Papo Copero, tá? Podcast de Grêmio. China, ex-volante, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro. Pelo Grêmio estará ao vivo hoje, sete e meia da noite, no canal Papo Copero. Conto com vocês por lá, hein? Sete e meia da noite, vocês estarão presentes. Tamo junto, um abraço. Fui!